Você aí na sua cidade certamente já passou por uma rua e viu um prédio abandonado. E lembra que ele já estava assim desde que você era criança, correto? E pior, andando mais um pouco na rua, mais à frente você sabe que tem muitas pessoas que moram na rua. Isso está errado. E para acabar com isso, que o MTST atua. Neste episódio, você vai conhecer um pouco mais do movimento que não tem o objetivo de invadir a casa de ninguém, e sim de móveis abandonados. Apesar de não ser tão conhecido como o MST, o MTST também tem uma longa trajetória. Inclusive, muitas pessoas ainda confundem os dois, pensam que se tratam da mesma coisa. Um é o MST, Movimento dos Sem Terra, que já mostramos aqui em um outro episódio. Já o outro é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e que ganhou muito mais visibilidade, sem dúvidas, a partir de 2018, quando um dos integrantes, Guilherme Boulos, veio como candidato à presidência. Ele agora, em 2020, é candidato a prefeito de São Paulo. Só que o MTST vem de muito antes, de 1997, quando milhares de trabalhadores se organizaram em busca de um direito constitucional. Afinal, está no artigo 6º da Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Tudo isso dentro da Constituição. O MTST surge alinhado ao MST, mas com uma vertente mais urbana. Enquanto o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra buscam terras para morar e produzir, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto são pessoas que trabalham na cidade, sendo porteiro, diarista ou qualquer outra profissão, mas que com a renda não têm condição de pagar um aluguel. Vale lembrar que o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.045 hoje, sendo que muitos trabalhadores que não têm carteira assinada recebem ainda menos do que isso. E, em compensação, o valor médio do aluguel de um apartamento de 45 metros quadrados na cidade de São Paulo, por exemplo, é de R$ 1.021, de acordo com o SP Imóvel. E mesmo que encontre valores abaixo disso, lembre-se que ainda tem despesas como luz, água, mercado e muitas outras. Então não se tratam de vagabundos, como alguns afirmam. Estamos falando de trabalhadores que acabam morando na rua por terem que escolher comer. E a menos que você ache justo que alguém tenha que optar entre ter um teto e comer, vai concordar que a luta por moradia é justa. E o pior é que não estamos falando de casos isolados. Segundo o IBGE, existem 6.350.000 famílias sem casas, que moram de favor, ou em um barraco, ou estão nas ruas. O que o MTST, então, faz é prestar assistência a essas famílias e mapear terrenos e construções abandonados há 10, 20 anos. Hoje, no Brasil, são 7 milhões de imóveis nesta situação, e muitos deles com dívidas absurdas de IPTU e outros tributos. Em alguns casos, a dívida com o Estado chega a ser maior que o valor do próprio imóvel. O movimento, então, ocupa esses espaços abandonados para pressionar o poder público a desapropriá-lo e a transformá-lo em moradia popular pelo próprio governo. Isso não saiu da cabeça dos organizadores. Está na Constituição também, no artigo 182, que a propriedade urbana precisa cumprir uma função social, ou seja, ser utilizada como moradia, comércio ou de alguma forma, cabendo o Estado desapropriar esses imóveis em troca de uma indenização justa. Ou, como falei, se a dívida for maior do que o valor do próprio imóvel, poder retirar realmente o imóvel da posse de quem não paga. Em pouco mais de 20 anos de atuação, o MTST já conquistou imóveis para milhares de famílias em 14 estados. Importante destacar que o MTST não cobra aluguel de nenhuma família que esteja em uma ocupação, assim como também não vai entrar na casa de ninguém. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!